Todos nós sabemos que o Gojo sabe teleportar e acredite ou não, isso não foi explicado direito ainda na obra e eu duvido que seja explicado, acho que é uma dasquelas coisas que você tem que descobrir por você mesmo e não vai achando que é algo fácil não, porque muito pelo contrário, é extremamente complexo e é sobre esse poder que faz do Satoru Gojo ser o mais rápido do mundo xamã que eu vou falar no vídeo de hoje E aí galera, Lucas Dias na área e esse é um dos melhores poderes que pouco é falado porque faz do Satoru Gojo o mais rápido do mundo xamã e é difícil de ultrapassar alguém que sabe se teletransportar e o melhor, esse teletransporte pode ser usado no meio da luta Diferentemente do Yu Yu, que provavelmente também tem um teletransporte, mas é um pouco diferente Possivelmente a técnica do Yu Yu serve para escapar e dificilmente ele consegue utilizar sua habilidade no meio de uma luta A Nanako também possui algo como um teletransporte, onde o gatilho é tirar uma foto e que também é muito bom para se escapar, já que ela conseguiu fugir do jogo Mas no meio de uma batalha é um pouco difícil dela utilizar essa habilidade para aumentar a sua própria velocidade Já no caso do Satoru Gojo é algo extremamente eficiente em batalha e que ele utiliza o tempo inteiro A questão aqui é que essa habilidade de teletransporte não é uma habilidade única e sim faz parte do ilimitado e é uma derivação de uma outra técnica do Satoru Gojo No capítulo 76 o próprio Gojo afirma que ele ainda precisa trabalhar no teletransporte de longas distâncias e que ele quer aperfeiçoar todos os aspectos de sua habilidade, o ilimitado Dito isso daqui, o Satoru Gojo possui três habilidades básicas que são divididas e ramificadas no resto das habilidades que o Satoru Gojo possui O primeiro é o infinito ou Mugen em japonês, se você preferir que impede com que tudo que seja danoso ao Satoru Gojo encoste nele criando um espaço infinito entre o Gojo e o que quer que seja lançado contra o galã de olhos azuis Já o segundo são os seis olhos, essa habilidade permite com que o Satoru tenha um campo de visão como se fosse de um Byakugan pegando tanta informação do meio ambiente que o Satoru Gojo prefere até mesmo usar uma viseira para diminuir essa quantidade de informação que ele acaba captando Além disso, com esses olhos ele consegue identificar a natureza da técnica inata do seu oponente o que é algo extremamente roubado Por fim, ele possui o azul que é a base de todas as técnicas ofensivas do Satoru Gojo onde ele consegue atrair as coisas para um único ponto O vermelho no caso nada mais é do que o azul regado de energia positiva inverte, ao invés de puxar, expele e o roxo é uma mistura do vermelho com o azul Então tudo é derivado do azul E essas daqui são todas as habilidades básicas do Satoru Gojo Tudo que ele demonstrou até agora é derivado dessas daqui Então você pode estar se perguntando E o teletransporte vem de onde? E se você respondeu o azul, você acertou Isso porque o teletransporte que o Satoru Gojo usa na realidade é quando o Satoru Gojo utiliza o azul para sugar a distância do Gojo com um alvo que ele quer teletransportar E isso pode ficar confuso, mas calma que eu vou te explicar Para deixar mais claro, vamos usar esse tipo de escala e régua aqui para você entender um pouco melhor E digamos que o Gojo esteja num parque e que ele quer chegar à escola Jujutsu Colocando na régua, vamos supor que o Satoru Gojo está na distância zero e a escola está a 10 km do Satoru Gojo E como qualquer distância é um numeral positivo não existe, obviamente, distância negativa Ninguém fala que vai andar menos 10 km Porém é aí que entra o azul porque com a técnica do Gojo a distância negativa é possível e ele pode trazer essa distância negativa para a realidade O espaço negativo criado pelo Satoru Gojo não faz sentido para o universo que tenta consertar esse erro colocando matéria naquele local o que cria esse ponto de atração que é a técnica azul E utilizando esse conceito que o próprio Satoru Gojo teletransporta ele cria um espaço negativo na distância que ele quer percorrer e esse espaço entre ele e o seu objetivo se sobrepõe fazendo com que o Gojo se teletransporte Confuso, né? Falei que essa técnica do teletransporte não era uma coisa básica não Mas no arco do passado do Satoru Gojo ele explicou um pouco melhor sua técnica e ele deixou claro que através do ilimitado é possível trazer coisas que são impossíveis à realidade como no exemplo do próprio Satoru Gojo uma menos maçã ou nesse caso uma distância negativa e é através dele que o Satoru Gojo se teletransporta Mas não para por aí não porque numa informação extra do próprio Gigi Akutami ele afirmou que tem algumas condições para o Satoru Gojo se teletransportar E apesar dele não dizer quais são essas condições a gente consegue deduzir já algumas coisas Até o momento o Gojo tem duas formas de teletransporte A primeira é teletransportando outras pessoas e a segunda é teletransportando ele mesmo e ambas precisam que o Satoru Gojo junte as suas mãos antes de se teletransportar Sendo assim, essa daqui é a primeira limitação da sua técnica Ficou claro através das poucas batalhas que o Satoru Gojo travou que ele precisa juntar as suas mãos para que ele consiga efetuar sua técnica de teletransporte No meio de uma batalha isso daí pode ser uma espécie de empecilho Quando ele teletransporta outras pessoas ainda tem um adicional de que o Gojo precisa criar selos no chão E ainda assim, depois de criar esses selos ele precisa juntar as suas mãos Porém, depois de juntar as mãos aparentemente ele consegue ativar o seu azul e consegue utilizar mais vezes sem precisar ficar juntando as mãos o tempo inteiro o que facilita um pouco as coisas E agora vem um pouco uma explicação de por que ele precisa juntar as mãos Isso daqui é um pouco teoria mas deduzindo do que ele demonstrou também do azul No momento em que o Satoru Gojo utiliza o azul ele precisa direcionar aonde ele está colocando essa distância negativa o que é perceptível em todas as vezes que o Satoru Gojo já utilizou o azul Então possivelmente a razão para que ele use esse símbolo de mãos é que ele está utilizando o azul nele mesmo Ao invés de apontar para um local onde ele quer que concentre uma distância negativa ele aponta para ele mesmo o que faz com que o próprio Satoru Gojo acumule dentro dele uma espécie de distância negativa e faça com que ele se teletransporte para onde ele quiser É claro, isso daqui é uma teoria de o porquê que ele junta as mãos mas ao longo do mangá já ficou claro que é o azul responsável para fazer o Satoru Gojo se teletransportar e foi dito isso lá no arco de Shibuya onde ele não podia se teletransportar porque as pessoas, os civis, iam acabar sofrendo quando o Satoru Gojo colocasse uma grande energia do azul ali naquele meio todo mundo ia morrer E apesar da gente saber tudo isso que eu disse até agora tem muita coisa que ainda falta ser explicado por exemplo, a distância que o Satoru Gojo consegue utilizar essa técnica Nesse último capítulo a gente viu que ele conseguiu sair de mais de 8 mil metros de profundidade e conseguiu se teletransportar para onde o Kenjaku estava A gente não sabe se foi com apenas um teletransporte ou se ele utilizou vários consecutivos mas de qualquer forma ele conseguiu percorrer uma grande distância utilizando seus teletransportes Além disso a gente também não sabe se ele precisa enxergar através dos seus seis olhos o local em que ele quer se teletransportar ou se simplesmente ele imagina um canto e vai para aquele canto mesmo e foda-se o que tiver naquele local Enfim, essa daqui é uma das principais técnicas do Satoru Gojo e que faz com que ele seja praticamente imbatível no quesito velocidade é realmente uma técnica muito roubada e que é muito importante no combate lá que o Satoru Gojo faz ele já utilizou muitas vezes principalmente no filme a gente viu ele utilizar várias vezes e o quão importante é se teletransportar no meio da luta É claro, eu estou ansioso para que ele utilize mais isso daí contra o Sukuna e espero que você tenha gostado desse vídeo e se você teve alguma dúvida deixa aqui nos comentários, beleza? No mais eu vou ficando por aqui e até mais!